Vou fazer você dançar Sem dançar, sem cansar Até raiar o sol Eu quero fazer amor E o seu calor no meu lençol Me rosca nessa cintura Que me leva à loucura Requebra, 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 requebra Vai soltando o seu cabelo Vai tirando o meu sossego Eu tô pra lá de Bagdad Me rosca nessa cintura Que me leva à loucura Requebra, 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 requebra Vai soltando o seu cabelo Vai tirando o meu sossego Eu tô pra lá de Bagdad Mulher, você é demais E por você me apaixonei Sua beleza me encantou Chonei, chonei, chonei Mulher, você é demais E por você me apaixonei Sua beleza me encantou Chonei, chonei, chonei Música Vou fazer você dançar Sem cansar Até raiar o sol Eu quero fazer amor E o seu calor no meu lençol Vou fazer você dançar Sem cansar Até raiar o sol Eu quero fazer amor E o seu calor no meu lençol Música Me rosca nessa cintura Que me leva à loucura Requebra, requebra, requebra Requebra, requebra Vai soltando o seu cabelo Vai tirando o meu sossego Eu tô pra lá de Bagdad Música Me rosca nessa cintura Que me leva à loucura Requebra, requebra, requebra Requebra, requebra Vai soltando o seu cabelo Vai tirando o meu sossego Eu tô pra lá de Bagdad Mulher, você é demais E por você me apaixonei Sua beleza me encantou Chonei, chonei, chonei Música 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 Música